Música Música Alabado sea Dios Vamos a tomar asiento Música 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 Gloria a Dios Amén Bendecidos al nombre de Jesús Amén Quiero deciros hermanos y hermanas que no estamos aquí para ninguna exhibición Ni tampoco con el simple placer de vernos que es bueno que estamos aquí para forzarnos en Dios Amén Porque ese es el sentido de los desplazamientos de venir porque mirad las carreteras están muy malas para venir así porque así y pasar aquí el rato como si esto fuese un teatro o un círculo No Nos desplazamos de nuestros hogares con el peligro de la carretera pero de algún propósito hermano nos importa que lo que sucede así con el propósito de salir bendecido por Dios y que Dios se lleve la gloria y se lleve la audiencia Amén En el nombre de Jesús Amén No me gusta ese Amén En el nombre de Jesús Amén Las iglesias evangélicas cristianas de escritarnos están muy mal acostumbradas Muy mal acostumbradas Los predicadores que estamos a quedar aquí nos tienen que salir las venas por aquí sin nada para que la iglesia diga Amén y el Amén tiene que salir de lo más profundo de nuestro espacer para hablar de la gloria de Dios Amén No tienen que ayudaros nadie Es el mismo espíritu el que hace movernos para que salgan los aménes de la gloria de Dios Aleluya No importa que el predicador no pueda terminar de expresar las palabras Lo que importa es que la iglesia se viene del poder de Dios Aleluya 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 Santo é Deus Diga a aleluia Diga a glória a Deus Deus está aqui Cristo está aqui El Espíritu Santo está aqui E a igreja também está aqui Não está na casa da igreja, está aqui A igreja está aqui para adorar a Deus Para glorificar a Deus, para encantar a Deus Para encantar e dar a glória e a honra Porque é o único merecedor de toda a glória De toda a glória, de todo o señorío Porque é o reino de reyes E o reino de senhores Nós somos nós, sem ele Bendito seja o nome de Jesus Podem dizer aleluia a todos E unha vez Para que saibas a mis pensões de esta casa Desde este curso Tienes que gozarte a Deus Se não saibas E que saibas de essa maneira Sabe dizendo, não há saibido nada Não há saibido nada Que has sido Has sido tu Que não has estado atento Al culto E a palavra de Deus E a nossa banda E a todo o que se diga Has estado distraído O distraída E saibas Não, não, não Mas, não, não Mas, não há nenhum culto malo Aleluia Ni un culto malo Son malos Son malos Somos nós Que não lhe damos A glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Todos os que os podeis Hacer melhor Os hombres Podem dizer aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Que não nos diga Chega no culto E não é chido Está aqui Chegamos no culto E chegamos na casa Por que? Porque somos na cabeça De a casa Pero Cristo é na cabeça Del corpo de a igreja Amém E nadie chida E nadie grita Solamente O que chida E o que grita É ser Nosotros solamente Le damos La glória Y la honra La glória Y la honra Amém La glória Y la honra Amém Porque é para Ele Amém A ver Podemos tomar las palabras Para Dios Siga tomando las palabras Para Dios Podemos tomar las palabras Para Dios Para que puedan subir A ver El video A ver Para Dios A ver Y a se puede Acabar de ti Acabar de política De Para que Él Se acabe De ti Como buen padre Y vosotros Que no es rico Para que Él se acabe De ti Como buen padre Que no es rico Tiene que pegarle Tancar a la gala Y despedirar su nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Acaso avisó de alguna vez De un padre bueno Que un hijo hable mal Padre de un padre malo Sí, porque hay muchos Padres malos Pero de un padre bueno No hay nada Ningún hijo Que hable mal No hay otro Como su padre Habrá un padre bueno Habrá un padre bueno Pero como el mío Jamás O por encima De nuestros padres Está el anciano de Dios Amén El padre de los cielos Amén Mejor que él No hay nadie Amén ¿Sabes por qué? Porque yo Al único Verdadero y positivo Al que nunca No delegaba nada Le dijo Sí señor Yo voy A dar mi vida Por los pecadores Por eso Ese mejor padre Porque entregó A su hijo Unigénito A los malos A los otros El nombre de Dios Amén Santo es el nombre de Dios Amén Una alabanza Y paso por aquí El coro De que viene Marce assassination Amén No 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 K Amém. 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 Eu me iria, eu me iria, eu me iria Eu me iria, eu me iria Eu vou pedir Oh, meu amor перемun gambo em dance Com fome em que vir ÓI dos ataquemos o brinquedo Ele Lutui Glória a Deus Glória a Deus Ale... Bendito seja o nome de Jesus Ale... E assim queremos TO a ads '' senão Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Tenho a minha família salvo, graças a meu Cristo amado Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Tenho a minha família salvo, graças a meu Cristo amado Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Desde que moras em minha casa, minha família salvo, graças a meu Cristo amado Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Minha casa é construída, porém me por aqui e estou Desde que moras em minha casa, minha família salvo, graças a meu Cristo amado Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Desde que moras em minha casa, minha casa é como o arco de Noé Tente que morar em minha casa, minha casa é como a Ana de Noé. Tente que morar em minha casa, minha casa é como a Ana de Noé. Tente a minha família salvo, graças a meu filho amado. Tente que morar em minha casa, minha casa é como a Ana de Noé. Tente que morar em minha casa, minha casa é como a Ana de Noé. Tente que morar em minha casa, minha casa é como a Ana de Noé. Tente a minha família salvo, graças a meu filho amado. É que morras de mi casa, casa como el arco de noel Tanto que saiba, 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 saiba É que morras de mi casa, casa como el arco de noel É que morras de mi casa, casa como el arco de noel Te amo a mi familia salvo, gracias a mi Cristo amado É que morras de mi casa, casa como el arco de noel Abre amor, está que manada em meu Senhor e me enamora Abre amor, abre amor que tem compara Abre a minha palavra, abre amor Abre amor, cada dia sabe melhor Oh, oh, sabe melhor Oh, oh, oh Abre amor, abre amor Abre amor, abre amor Bendito ao nome de Jesus Bendito ao nome de Jesus Bendito ao nome, Aleluia Bendito ao nome Padre abro do nome, Senhor Porque por ti estamos neste reunión, Senhor E todo o que facemos é para ti Con agrado, para divestidad Para que tu misericordia Tchau! Amém. 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 Música Música Y un cantor que despierta Y su palabra es tan sana Tan fresca como la venta y tan dulce como la grana Música 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 Carpintero de Galilea E desde niño já sabíamos Que venias a esta tierra Carpintero de Galilea Te enfrentasteis a la muerte Y te apoderaste de ella Carpintero de Galilea Con tu sangre se trozando Medicina para el alma Traisteis a nuestra tierra En este amor En este amor Para otra tierra Para más suerte En este amor En este amor Carpintero de Galilea 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 Não quero digas tudo simplesmente, escuta Devo me acelerar o ritmo de toda a minha luta Devo dar o teu lado, fui crucificado Mi corpo é sofrido e ensangrentado Llevo todas as culpas sobre o meu costado Para dar-te a ti no ver com o meu regalo Eu sim do tremenda por que não me esquecer Por que não me diga por que eu não me abraço Porque sempre dia que estava com a mente Me esqueceria de me amar Deve-se o jovem forte e o meu braço no meu costado Has cambiado de glória por tu sentimento A repente por lá noche de ti te despierto Mas eu não me importo a ver o ritmo do mar Como você está todo o tempo andando com o seu balão Com a televisão, a boas ou as mamas Has perdido a santidade que tu brilhava E agora que encontras com o meu alma considerada Não foi de negar que sempre estive contido O para que se vuelve todo se ha caído O que será demasiado grande No podras descanso Todas as vidas se casarán de llorar por mim Quando me derrubo o começo a morir Todas as vidas se casarán de deverá Não foi de negar que sempre estive contido Mas não é sequer todo o momento O que eu entre! E eu me diá! E eu me diá! Eu me diá! Amém. Mãe dificuldade é ser o meu amor Meu amor, meu amor Mãe dificuldade é ser o meu amor Meu amor, meu amor Mãe dificuldade é ser o meu amor Meu amor, meu amor Mãe dificuldade é ser o 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 meu amor Todo o seu amor Aleluia! 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 Aplaud reminiscent de Hannah Justson Aleluia!" Aleluia! Aleluia! A CIDADE NO BRASIL 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 Dura a vida que ela é toda a propriedade O que é que você não está Música Durante ela nasce que tem a lembrou-lhe Eu vou voltar a madeira Mas de barras eu sei que é Eu vou embora, eu sei que é Eu vou embora Amém. 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 Aleluya. Amém. Alecuánto levanta sus manos conmigo y grita fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deus bendiga a as irmãs e a nosso irmão Isidro e a nós também bendito seja Deus irmãos, eu não sei eu não sei o que vocês podem experimentar mas aí embaixo nos desafiamos na presença do Senhor foi um movimento de Espírito Santo muito tremendo bendito seja o nome do Senhor o que passa é que há salido a pouco há salido a pouco mas diz a Bíblia hallá-te-la-miel, come-no-te-sac-is não sei o que já sabem o que é assim assim que eu não vou trazer nenhum consejo a palavra do Senhor porque acho que até aqui nos está levando o Senhor mas sim vamos fazer o que havíamos dito no princípio por favor, que haja aqui que haja que tu porque aqui ainda está o Senhor ainda aqui está o Senhor ainda aqui está o Senhor simplesmente leem uns versículos para recercar nuestra fé porque nos vamos a acercar ao Senhor agora de todo o coração com nossa fé bendito seja o Senhor irmãos, que passa devemos estar um pouco mais vamos estar um pouco mais alegres mais mais gostosos pode encontrar a pessoa enferma e cantar de sua hora gloriosa diz assim o profeta Isaías falando do Senhor o Senhor quem a creído o nosso anuncio e sobre quem se ha manifestado o braço de Jehová subirá com o renuevo delante de Ele e como raí de tierra seca não há parecer en Ele e em bosura le veremos para perdão raí de tierra seca não há parecer en Ele e em bosura le veremos mais inatrativo para que o que deseemos despreciado e desechado entre os homens balón de dolores experimentado e quebranto e como que escondimos de Ele o rosto foi menospreciado e não estimado cientamente levou a Ele nuvens as enfermedades e sufriu nossos dolores e nós nos detuvimos por azotado por herido de Deus e abatido mas Ele herido foi por nossas rebeliones molido por nossos pecados o castigo de nossa paz foi sobre Ele e por sua llaga fuimos nós curados não dizem por sua llaga dizem por sua llaga por que por sua llaga porque não era muita era todo era e por sua llaga fuimos nosotros curados e por sua llaga fuimos nosotros curados glória a Deus esta tarde puedes desechar tu depresión si vives depresivo o depresiva esta tarde puedes echar de ti toda clase de dolencia o enfermedad que halla o enfermedad el nome do Senhor sea glorificado puedes echar la hipertensión puedes echar el exceso de azúcar la diabetes puedes echar de tu vida todo cuanto azota tu vida porque dios que está aqui su hijo jesucristo está aqui como decía el don y el espíritu santo está aqui bendito sea el nome del señor y la llaga del cuerpo de Cristo está todavía efectiva para cada uno de nosotros así que si tienes fe ahora vas a abandonar tu asiento por unos momentos te aproximas aqui delante ojalá que vaya enfermo que todos estén sanos llenos de salud pero si eres una persona enferma puede ser hoy el momento de tu vida bendito sea dios pero yo en la iglesia un poquito no se no se hermanos un poquito aleja un poquito eh un poquito lejana que hace casi un poquito más al señor levanta tu mano conmigo levanta tu mano conmigo gloria al nombre del señor yo pienso que hermano las hermanas que han salido antes se han reforzado eh para traer la presencia del señor la hermana pib y la semana que se ha conmigo la carta esforzándose para traer aquí la presencia del señor que han caído en el nombre del señor que yo he sentido ahí el gran poder de Dios no sé cómo tú te vas a ir si te vas a ir como asentado si te vas a ir vacío si te vas a ir vacía no sé cómo te vas a manchar pero yo sí sé cómo me voy a manchar yo yo me voy a manchar mucho mejor que el Señor porque el señor me ha visitado porque yo he abierto mi corazón no sé me voy a ir no sé me voy a ir